Ideia com potinho de prático simples e fácil. Olá pessoal, nesse vídeo eu trago uma ideia nova para vocês reaproveitar esses potinhos de Danone. Vou ensinar vocês como fazer flores com esse tipo de potinho de Danone. Os potinhos transparentes eu estou pintando na cor verde porque ele vai ser as folhinhas das nossas flores. Lembrando que esse é um tipo de conteúdo muito bom para você que tem criança em casa que estuda. Às vezes a escola pede algum trabalho de artesanato e aqui está uma ideia boa para vocês ensinar para o seu filho, para a sua filha. Lembrando, dependendo da idade da criança é muito bom ter um adulto por perto porque aqui vai mexer com tesoura. Então é bom ter um adulto por perto ensinando. Aqui eu estou cortando bem rente a tampa porque eu vou usar também essa parte aqui que vai sobrar. E vocês vão ver mais para frente que eu vou fazer um lindo vasinho para reaproveitar essa parte também do copinho. Essa parte aqui a gente vai reaproveitar. E agora vamos fazer a folha. Aqui pessoal, vai dar para fazer quatro folhinhas. Agora pessoal, uma dica muito importante para vocês modelar essas folhinhas sem precisar de molde, nada disso. Vamos, preste muita atenção agora da maneira que eu vou cortar, que eu vou fazer as folhinhas muito simples e muito fácil. Lembrando que cada potinho dá para fazer quatro folhinhas no tamanho razoável. Agora vamos usar esse potinho branco. Esse potinho branco, ele vai ser a flor. Então vamos cortar ele. Lembrando que cortar sempre pelo fundo, uma dica muito boa. Cortando aqui pelo fundo, ele vai ser as nossas pétalas das nossas flores. Esse fundo aqui pessoal, também eu vou reaproveitar ele. Vocês vão ver para que ele vai servir. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Pronto pessoal, a nossa florzinha já está pronta Agora eu vou fazer o miudo dessa florzinha Para isso eu vou usar esse tipo de plástico Isso aqui é aquela sacola de plástico de nylon Que vem batata, laranja Geralmente tem sacolão em mercado Eles jogam fora Você pode pegar para reaproveitar Porque dá para fazer muita coisa legal Que tipo de material Tchau 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 Pessoal, aqui está a nossa florzinha Agora vamos para o restante do acabamento Vamos usar a fita floral E as folhinhas que a gente fez Com os potinhos transparentes Caso vocês não tenham fita floral Você pode cobrir esse arame Usando sacolinha de plástico Pode ser da cor da sua preferência Mas o ideal seria uma sacola preta Ou uma verde E as folhinhas que a gente fez E as folhinhas que a gente fez É que essa primeira parte já está pronta As nossas folhas já estão prontas Olha como ficou muito legal pessoal Uma ideia muito bacana para vocês Reaproveitar esse esporte de Danone Agora outra dica legal É fazer um vazio Reaproveitando essa parte do copinho que sobrou Vou usar como suporte pessoal Essa tampa redonda de plástico Mas você pode também fazer com papelão Você pode fazer redonda Ou quadrada se quiser Aqui como já tem essa tampa já aqui Então vou aproveitar ela mesmo Vou usar essa garota Uma garrafinha de plástico Para fazer o pezinho Uma garota que sobrou Uma garota que sobrou Pronto Já está pronto o nosso vazio Para pintar Eu vou usar tinta spray na cor preta Para deixar esse vazio mais bonito Eu vou fazer um efeito Com a tinta metálica na cor dourado Para cobrir essa tampa de plástico Em volta eu vou usar um pedaço De fita meia pérolas Na cor dourado também Pronto pessoal Olha só que bacana Que ficou o nosso vazio Uma ideia bem diferente Para você estar aí Reaproveitando o potinho de Danone E se você gostou dessa ideia Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações Para você não perder mais nenhum conteúdo novo E não se esqueça também pessoal Que é muito importante aqui Para o nosso trabalho Para o nosso canal É você deixar aquele joinha Para fortalecer aqui o nosso trabalho Cada vez mais a gente vai trazer Novidades diferentes para vocês Ok? Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo